Abertura Abertura coming Abertura 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 M S Noah ooyim O 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 X Agamou-me o leitinha com beno Estaloni? Não! Eu falei ainda para levar o CD. Ficaram lembraram que não ta com o apoio. Ou não? Não, não! Olha! Vai fazer o apoio? Vai fazer um apoio? Vai fazer as minhas! Vai fazer as minhas! Sim! Vai fazer as minhas! Sim! Eu, eu não sei o que tem na minha bunda! É, eu não sei o que tem na minha bunda! E aí 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 E aí